Patrícia cuida do filho agora aliviada, mas no último sábado ele levou 26 pontos na perna. Teve um corte profundo, provocado por uma linha de pipa. No dia, os pais ficaram desesperados. Por pouco não acontece uma tragédia, né? Coração meu ficou a meu. Ficou difícil. Na hora eu estava em casa, né? Aí minha esposa me falou que o Samuel tinha machucado. Eu achei que era um corte normal, nem imaginava que era com linha, né? Quando eu cheguei e que eu vi o tamanho do corte, eu fiquei desesperado também, igual a mãe, gente, tudo doido, chorando, achando que ele ia perder a perna. Essa garotada toda estava de bicicleta indo para a casa do Matheus. Eles viram a linha e resolveram tirar do caminho, mas um carro passou na hora e o acidente acabou acontecendo. Samuel tem apenas 7 anos, mas teve maturidade para proteger um dos amiguinhos. A mãe do menino ali, o outro ali de azul, falou para nós ir lá almoçar, almoçar. Do jeito que nós foi, aí na volta nós foi, foi a minha chulinha, né? Nós foi tentar tirar para não cortar a perna de ninguém. Aí na hora que nós foi tirar, aí meu primo ainda falou, o carro vai vir aqui e vai acabar cortando alguém. Aí foi, na hora que ele calou a boca, veio o carro voar, daí ele tentou ainda parar o carro. No dia que ele tentou, o carro não viu e foi e puxou a linha, ia pegar bem no pescoço do meu amigo. Aí foi, eu levantei a minha perna. A linha chegou a deixar marcas na bicicleta, arranhou a estrutura da garupa onde estava o Samuel. Os amigos acreditam que seja uma linha chilena, mais grossa que o serol e quatro vezes mais cortante. O acidente foi no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Em fins de semana, é comum encontrar grupos de crianças e jovens empinando pipas e competindo com linhas cada vez mais perigosas. O outro amigo do Samuel sabe dos riscos e, por isso, eles decidiram tentar remover a linha do meio da rua. Vai que acontecesse algum risco de algum idoso estar passando e acontecesse com algum idoso. Aí nós ficamos com medo de acontecer com outras pessoas. Aí nós ia tirar a linha. Para evitar acidentes, é preciso impedir o uso e a comercialização dessas linhas proibidas. Por isso, a Prefeitura aqui de Aparecida de Goiânia tem o projeto A Vida por um Fio. É a sexta edição de um trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal, que já intensificou as fiscalizações para punir os responsáveis. As ações eram para começar nas férias escolares de julho, mas foram antecipadas desde maio por conta da pandemia. Como nesse período que a gente está passando de pandemia, muita gente em casa, aglomeração de pessoas na prática de empinar pipas aumentou muito. E a gente teve que antecipar para o dia 1º de maio essa campanha. O comandante da guarda mostra o poder destrutivo das linhas. Veja que elas cortam facilmente uma tampa de plástico. As chilenas são revestidas com mistura de pó de quartzo e de alumínio. Tem ainda a linha Indonésia, com substância química 10 vezes pior. Parece uma navalha. Tá vendo que não quebra? Não quebra. Ela cortou a borda desse plástico. Apesar desse ano ainda não ter nenhum registro de acidente grave no município, a AGCM apreendeu 3.500 carretéis de linhas ilegais. Já teve quatro pessoas conduzidas para ser feito o termo circunstanciado, mais multas que variam de 500 a 3 mil reais. O recado que a gente deixa é o quê? Que os pais orientem seus filhos, que acompanhem seus filhos e não deixem usar material cortante, porque é uma brincadeira que pode se tornar fatal, como já tem acontecido em vários municípios do Brasil inteiro.